Avaliação de Gobira do governo do prefeito José Odemir. Dê a primeira cacetada aqui. José Odemir até agora só fez uma coisa. Foi uma reforma da praça lá de frente à casa do Tantino. Não fez mais nada. Nada. Nada, 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 nada. Eu não vi nada. E essa falta aí que transformou o prefeito Adnardo Ribeiro? Prefeito não, deputado. Ô, deputado, desculpe. Quer dizer que ele é o prefeito Carraveira? Adnardo Ribeiro, que trouxe o asfalto. Me diga. Me diga, você quis dizer que Adnardo é o prefeito em Carraveira? Trouxe o asfalto. Mas ele é o prefeito? Não, quem trouxe as coisas? Me desculpe que eu errei. Eu pensei que era o prefeito Adnardo Ribeiro. Até agora eu não vi Zé Odemir fazer nada. Zé Odemir não vai ter coragem de enfrentar esse grupo que está aí. Ele já está procurando um sucessor dele. Eu queria que o candidato fosse o senhor, Zé Odemir. O senhor está me ouvindo. Não procure candidato, não. A sociedade, eu tenho contato com o povo e eu vejo a revolta do povo. É grande. Eu queria, não procure candidato para substituir, não. Tenha coragem, seja o senhor e o vice, porto Marco do Riacho, do MEI. Que é para nós torar pelo MEI, pelo MEI. O senhor não brinque, não. Que vai ser cacete, vai ser cacete. Nós estamos preparados. Não venha com brincadeira, não. Que é pau, é pau. Eu estou visitando agora todas as associações aqui da cidade de Cajazeira. E estou visitando as comunidades, nos bairros à noite. Enquanto eles estão lá para o João Pessoa, outros dormindo. O Gabilho está andando, caladinho, visitando. Pô do Sol, Rabo da Gata. Todo canto, a zona rural. Domingo eu passo o dia na zona rural. Vou prestigiar uma pega de boi. De boi. E eu vou estar lá, mas os vaqueiros, tudo. Que é a nossa tradição, que não pode se acabar. E eu estou dentro. Nossa cultura. Gabilho, você que anda muito. Você que anda muito em Cajazeiras, na zona rural. O que é que o povo tem dito da administração de Zé Aldemir? O que é que você escuta do povo? Você, Gabilho. Eu só escuto o povo dizer. Presta não. Ele trouxe essa zona sul. Zona azul. Porque ele não teve a coragem de tirar o pessoal das calçadas. Ele tinha o poder de tirar. Aí vem dizer, foi o promotor, não sei o quê. Então, a obrigação dele é de tirar. Não precisava ir a promotor nem ninguém, não. Aí criou essa zona sul que acabou com o comércio. Acabou com o comércio. Aí um bocado, um bocado de cupido de prefeitura. Fica dizendo, melhorou o trânsito, melhorou nada, rapaz. O trânsito é a obrigação dele. Ele, de conseguir melhorar o trânsito. Agora, trazer imposto para a população pagar? Isso é uma vergonha. Eu trabalho ali, o povo de Gabilho. Estou revoltado. Ele perdeu muito com isso. Se eu fosse prefeito, eu não criava a zona sul, não. E ali, de frente, a telpa, aquilo ali, aquilo ali, não pode ser um negócio daquele, não. Tem que ter uma estrutura para aquilo. Quando dá uma chuva, a água sai carregando o que é de banca, de fruta, de tudo. Nós não vamos aceitar aquilo, não. O cidadão que vem trabalhar não sabe onde guarda a sua motinha. O cidadão já ganha um salário para pagar todo dia um real, dois real. É uma vergonha. Nós não precisamos mais de imposto, não. O povo já paga imposto demais. Vamos dar condições ao povo a trabalhar, a sobreviver, que nós estamos numa crise horrível. E o cabo ainda diz que esse prefeito é bom. Só os cumprinhos de prefeitura que diz. Tem muitos cumprinhos de prefeitura? Tem, aqueles que estão com menos, que só vão buscar. Que se eu fosse prefeito, eu queria que uma praga dessa fosse buscar dinheiro eu sem prefeito. Ah, buscar dinheiro sem trabalhar, fazer concurso público, trabalhar os dois expedientes e ganhe seu dinheiro em pronta.